Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? E eu estou trazendo agora pra vocês um vídeo que foi muito, mas muito pedido nos comentários, que é lá do canal do PeeWee, Saga Hora do Pesadelo, Cronologia e História de Fred Krueger Parte 1. Como eu falei, eu gosto muito de filmes de terror, não são todos ainda, como por exemplo do Michael Myers, do Halloween, por exemplo, até o momento eu não assisti ainda, mas cara, eu já assisti muito filme de terror e esse daqui é um deles que está incluído, eu lembro que, mano, quando apagava as luzes eu ficava com medo, até pra na hora de dormir eu ficava com medo de dormir, porque ele ataca justamente nessa questão dos sonhos e tal, e mano, era muito louco. Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações, até pra poder ver o que eles estarão falando, né, a cronologia, a passo a passo e tal, das coisas que aconteceram, até pra poder me relembrar que não é todas as cenas que eu me lembro, então eu vou estar relembrando aqui juntamente com eles naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o amigão, se inscreva no canal, ativa o chininho se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita é a poderosa Black Shark, está ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal, né? Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria Olá pessoas, eu sou o Miguel e eu sou o Léo e esse é o canal PeeWee. Nós já fizemos aqui no PeeWee a saga Halloween, a saga Sexta-feira 13, e aí você imagina que tá faltando uma pra fechar o triozinho mágico, né? É claro! E é por isso que hoje, depois de muitos pedidos, inicia aqui no PeeWee a saga A Hora do Pesadelo, onde a gente vai comentar todos os filmes destacando os pontos positivos, os pontos negativos dele e abordando várias informações que não estão na tela. Caraca, muita sequência. Se você já viu outras sagas do PeeWee, você sabe que a gente fala um monte de groselha, mas também um monte de coisa bacana. E se você se perguntar por que que estamos falando de A Hora do Pesadelo, sabe por quê, velho? Porque a gente fez uma votação lá no nosso Instagram entre Jogos Mortais e A Hora do Pesadelo, e obviamente A Hora do Pesadelo ganhou. Então fica de olho. Pra participar das próximas notações, entra no nosso Instagram agora! Minimize o vídeo, vai lá no Instagram, seguir a gente, e daí você fica ligado em todas as coisas maravilhosas que o PeeWee bota lá e ainda pode decidir os próximos vídeos. Mas agora chega de xalala, então apaga as luzes do seu quarto, toma cuidado pra não dormir, e vem com a gente falar sobre A Hora do Pesadelo. Tá, apaguei a luz. Você nem sabe, ficou legal aí pra vocês. Depois eu procuro eles aqui, que senão... Em 1984, o gênero slasher tava no seu auge, velho. Todo estúdio queria um assassino pra chamar de seu, poder fazer um filme sem investir muito e ter muito retorno, porque esses filmes iam muito bem na bilheteria. Foi justamente nesse ano que lançou A Nightmare on Elm Street, ou no nosso português brasileiro, A Hora do Pesadelo. Escrito e dirigido por Wes Craven, o mesmo diretor que futuramente daria a vida à Saga Pânico, A Hora do Pesadelo se passa em 1981, na cidade fictícia de Springwood, em Ohio, Estados Unidos. A história começa com a jovem Tina Gray presa em um ambiente industrial, com corredores muito escuros, máquinas muito grandes e fumaça por toda parte. Isso é ruim, mas fica ainda pior quando a Tina percebe que ela tá sendo perseguida por um homem completamente desfigurado, usando um chapéu preto, um suéter listrado, e que possui lâminas em cada um de seus dedos. Ele lança gagalhadas perturbadoras, velho, e começa a arrastar aquelas unhas dele na parede, e começa a zoar ela pra caramba, mostrando que ele é um verdadeiro sádico, que quer torturar sua vítima. A Tina escapa como pode, mas chega uma hora que ela é encurralada, perto de uma caldeira, e aí quando ela tá prestes a morrer, ela acorda na casa dela, percebe que isso tudo foi apenas um pesadelo? Só que tem um problema, velho, a hora que ela acorda, ela percebe que a camisola dela tá com arranhões na parte do peito, exatamente como eram as luvas daquele cara. Mas aquilo era um sonho? O que que tá acontecendo? Ao contrário de Michael Myers ou Jason Voorhees, o Fred Krueger não é um assassino silencioso. Muito pelo contrário, ele gosta de torturar as suas vítimas, e ele se alimenta do medo delas. Esse lado sádico chamou muita atenção das pessoas quando foi lançado, porque ele era justamente muito diferente de tudo que tinha sido lançado no terror. Ele era um cara mais sádico, que gostava de zoar muito as vítimas. Zoeiro. Era um cara zoeiro. A ideia de criar um assassino que atacava as pessoas enquanto elas dormiam, chamou muita atenção. E o Wes Craven já falou que ele tirou isso de alguns artigos que ele leu em um jornal, que relatavam casos de imigrantes asiáticos que morriam repentinamente enquanto eles dormiam. Mas especificamente, uma história que chamou muita atenção dele foi de um garoto que dizia que não queria dormir, porque se ele fosse dormir, ele iria morrer. E olha só, o garoto de fato morreu. Mas a gente já falou isso em outro vídeo do PeeWee, que você pode clicar aqui e assistir. Nossa. Na manhã seguinte, a Tina comenta com a melhor amiga dela, a Nancy Thompson, e com o namorado da Nancy, o Glenn, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Johnny Depp, novinho, sobre esse pesadelo bizarro que ela teve. Mas eles dizem pra Tina assim, Fica tranquila, garota. Foi só um sonho. Não precisa ficar aqui se preocupando. Fica de boa. Só que, velho, mesmo assim, eles vão até a casa dela pra ela poder dormir de boa e pra acompanhar a menina, pra ela não ficar com medo, né? Quando estão todos reunidos na casa da Tina, ela faz um desabafo e diz assim, Galera, eu passei o dia inteiro vendo aquele cara passando a unha dele em todas as coisas. Eu tô ficando louca. Então a Nancy puxa da mente dela e fala, Meu, pra ser bem sincera, eu também já sonhei com um cara desse. Ele também tinha essas lâminas no lugar dos dedos, velho. Eu já sonhei com isso e era bem assustador. Mas antes que a Nancy possa comentar um pouco mais sobre os pesadelos dela, chega o Rod Lane, o namoradinho da Tina. E aí, meu amigo, aí acabou medo, acabou discussão, acabou tudo, porque eles só querem saber de fazer, ficou bem bom. Então eles vão até o quarto dela lá em cima e fazem aquele tchaca-tchaca maravilhoso que tinha que ter em todo o filme de terror, porque senão o filme não vendia. Né? E depois do tchaca-tchaca eles pegam no sono e é maravilhoso, ela tá dormindo lá. Só que o namorado dela, velho, acorda com uma cena perturbadora. Ele vê ela sendo assassinada por uma forma invisível. Cara, eu lembro desse filme. Mano, eu tava tentando lembrar se eu já vi esse daí. A Nancy e o Greg ouvem a gritaria e vão até lá investigar. E quando eles conseguem entrar no quarto... Primeirão, velho. Tantam a Tina caída no chão e completamente lavada de sangue. O Rod fica completamente atônito, velho. E ele sai de lá correndo que não é um maluco. E daí a polícia acha que quem matou essa garota foi ele, porque é o que faz sentido, né? E no dia seguinte ele é preso. Eu não lembro se eu já vi todos desse filme. Eu sei que esse daqui, que ele mostrou essa cena aqui, eu me lembrei agora. Deu um estalo aqui, eu lembrei. Cara, perturbador. Perturbador demais. Eu não lembro se eu já vi todos. Eu sei que eu vi esse. Eu vou ver esses próximos que ele vai mostrar aqui. Eu vi a maioria. Mas teve o que eu gostei, que foi aquele crossover entre ele e o Jason. Cara, mano... Enfim, ele deve falar. Ele deve falar. Putz. A Tina sendo arrastada daquele jeito pelas paredes e sendo esfaqueada nos faz ter noção do quão brutais podem ser esses pesadelos com esse assassino. Ai, cara. E, velho, a gente vê ela sofrendo daquele jeito e a gente vê que não tem que ser feito. Não tem como atacar uma coisa que a gente não enxerga. Não dá, não dá. Aqui, a Hora do Pesadelo deixa bem claro pra gente que não existe nada mais vulnerável do que um assassino que te captura enquanto você tá dormindo. E ainda nos faz pensar o seguinte. Do Jason, talvez eu conseguiria fugir num carro. Do Michael Myers, talvez eu também conseguiria escapar. Mas do Fred, meu amigo... Porque quando você dorme, ninguém ouve você gritar. Pai, isso é bom, hein? Isso é ótimo. Após esse acontecimento, era óbvio que a Nancy ia ficar completamente perturbada e nem conseguir dormir. No dia seguinte, ela vai pra aula. E no meio da sua aula, ela pega no sono, porque todas as aulas são chatas nos filmes. Quando ela tá dormindo, velho, ela é atacada por esse mesmo homem desfigurado. Quando ele tá prestes a capturar ela, no meio daquele sonho, ela se encosta numa coisa quente e queima o braço. E quando ela acorda, ela tá na aula. E olha ela pro braço dela e a queimadura continua ali. Sinistro, mano. Ô, Léo, a professora desse filme é a Elise do Sobrenatural? Exatamente. É a Lin Shay. Mano, esse filme aí... A Liz ficou muito cabelha com essas visões que ela tá... Cara, só de ter lembrado já me deu arrepio. Putz. Então ela decide a delegacia e conversar com o Rod pra entender exatamente como foi o assassinato da Tina. E chegando lá, ele diz que aquilo que aconteceu foi tão surreal, tinha uma figura invisível, era tão bizarro que até lembrou ele de um pesadelo que ele teve alguns dias atrás com um homem que tinha lâminas no lugar dos dedos. Daí, nesse momento, ela entendeu que tava tudo ligado, velho. Esse homem dos dedos de lâmina era muito mais real do que ela imaginava. Então ela vai pra casa correndo, assustada, e não consegue pensar em outra coisa. A sensação só piora quando ela vai pra banheira, toma aquele banho gostoso, tá lá deitada na água, a mãe dela fala assim, cuidado pra você não pegar no sono e se afogar nessa banheira porque muita gente já morreu assim. Não, o legal, o interessante, o legal, o interessante é que nesse filme parece que as pessoas pegam no sono com uma facilidade, mas é, tem que, né, tem a hora de dormir, né, porque senão o cara não aparece, mas é com muita facilidade, cara. Mano. É exatamente isso que ela faz, ela pega no sono na banheira e nos sonhos dela, ela é atacada por aquele homem novamente. E, velho, essa cena é inesquecível. Mano, caraca, mano, na moral. Safadinho. É, ruim, safadinho é o caraca, mano. Tem o rolo do caramba. Essa cena é muito foda, velho. E logo após ser atacada, ela vai naquele espelhinho do banheiro e pega o remedinho pra permanecer acordado, porque o café não tava mais dando conta. E aqui a gente precisa falar um pouco sobre o roteiro do Wes Craven, que evita a aquelas cenas muito expositivas, estilo novela das oito, com as pessoas conversando consigo e tal. Tipo, ai, meu Deus do céu, eu preciso ficar acordado. Não, ele aproveita as ações do personagem pra nos explicar toda uma situação. Então, cara, pegou o remédio pra dormir e tá tomando café? Ponto. Ela já sacou que ele ataca nos sonhos e a gente já percebeu que ela sacou isso. Agora eu entendi. A Nancy é inteligente, então ela decide ir atrás do assassino e pra isso ela sabe que tem que ser no sono. Então ela vai lá, pede pro Johnny Depp, meu, fica do meu ladinho. Se eu começar a me debater aqui no meio do meu sonho, você me acorda porque pode tá dando merda. Só que a mula do Johnny Depp pega no sono e não protege a menina. Durante o sonho ela começa a ter estranhas visões daquele assassino e essas visões levam ela até a delegacia onde tá preso Rod Laney, que era o namorado da Tina. E lá, velho, ela assiste o assassino matando ele brutalmente. No funeral de Rod, Nancy descreve os sonhos que vem tendo pros seus pais e eles ficam preocupados com ela. Então a mãe da Nancy manda ela direto pra uma clínica do sono, onde ela adormece, registra índices de pesadelo nunca vistos antes naquela clínica e quando acorda, ela aparece com o braço machucado e com o chapéu do assassino nas mãos. Ela trouxe o chapéu dele dos sonhos para a realidade. Mano, muito louco. E nesse chapéu ainda existia um nome, e esse nome era Fred Kruger. Fred Kruger! Tendo uma conversa com a mãe dela, a Nancy descobre que esse tal de Fred Kruger no passado matou mais de 20 crianças naquela vizinhança. Depois dessa carnificina absurda, o Fred Kruger foi preso e todo mundo pensou, finalmente, graças a Deus. No entanto, ele foi solto logo depois disso. E aí, meu amigo, aí os pais da vizinhança ficaram revoltados e decidiram fazer justiça com as próprias mãos. E assim eles queimam o cara vivo naquele local onde ele costumava levar as crianças. Sabendo disso, a Nancy liga os pontos e agora ela descobre que o plano do Fred, velho, é vingança. Então ela vai lá e fala com o Sofiel Escudeiro, o Glenn, e fala, mano, dessa vez, pelo amor de Deus, faz o plano certinho. Eu quero entrar nos sonhos porque eu descobri que eu tenho como tirar coisas do sonho e trazer pra vida real. Então talvez eu consiga tirar o Fred Kruger dos sonhos, trazer pra vida real e acabar com esse desgraçado. O interessante é que esse pessoal também é muito corajoso, mano. Putz, rapaz. Segure elas e seja acordada enquanto está segurando essas coisas. Então elas vão ser transportadas pra realidade. E o plano dela é o seguinte, eu vou agarrar o Fred Kruger, você me acorda e eu vou vir pra cá com ele. Aí você já pega um taco de beisebol e caga ele a pau. Caga ele a pau. E o Glenn falou, pode deixar comigo. O problema é que o Glenn é um mergueiro do caramba e ele dorme de novo, ele adormece antes da hora que eles tinham combinado o plano e ele morre numa cena sensacional. E cara, essa parte aí, mano, jorrou sangue, velho. Pô, cara. Mano. Cara, olha, chega a ser perturbador essa cena, cara. Meu amigo. Esse filme nem é tão memorável assim porque, como a gente vem falando, ele é bem boboca durante o filme. Mas, velho, pelo menos ele pode bater no peito e falar que a morte dele é a morte mais memorável de toda essa saga. A Nancy é vizinha do Glenn. Ela tinha combinado com ele de se encontrar à meia-noite. Quando chegou a hora e o cara não apareceu, ela ficou desesperada. Começa a ligar pro cara e o cara não atende. Por quê? Porque os pais do Glenn cortaram o telefone dele. E daí a menina fica completamente desesperada. Fala, pelo amor de Deus, vem. Não dorme, senão vai dar treta. E cara, como ele pegou no sono e morreu, ela fica, você sabe o que aconteceu? O pai dela, que é tenente da polícia, chega na casa do Glenn, descobre que ele morreu e avisa a filha. Ó, seu namoradinho tá morto. Sabendo que o Glenn morreu, a Nancy sabe que agora ela precisa se virar sozinha. Então ela configura um relógio de pulso pra despertar em 20 minutos, prepara várias armadilhas no melhor estilo Esqueceram de Mim e avisa o pai dela pra invadir a casa em 20 minutos, exatamente quando ela pretende retornar com o Fred. E que menina corajosa, velho. Ela dorme no meio do sonho, velho. Ela consegue encontrar o Fred Kruger e quando tá prestes a despertar, ela agarra o cara e consegue puxar ele pra realidade. Onde, assim, velho, na realidade, ele não tem poderes, ele não consegue manipular a realidade e assim fica só um psicopata contra uma adolescente. A Nancy começa a fugir do Fred Kruger e aqui a gente vê que ela é melhor que o MacGyver porque todas as armadilhas que ela armou, todas elas funcionaram e o Fred caiu em uma por uma. Me derrubaram aqui, ó. Caraca. E peraí, ela fez isso em questão de duas horas, essas armadilhas, né? Quinze minutinhos, tava tudo pronto. A maluca é brabo. Durante toda essa perseguição, a Nancy tenta enrolar ao máximo o Fred pra que o pai dela possa chegar, já que eles tinham combinado que ele iria lá em 20 minutos. Só que o pai dela tá na frente da casa dela e não escuta os gritos pra ajudar a menina. Isso mostra que esse filme aqui tem uma parada muito curiosa, que é os adultos nunca acreditarem nos adolescentes, nos mais jovens. Porque, velho, em nenhum momento isso acontece. Ó lá, o telefone do Glenn lá, que ela queria falar com o Glenn, os pais vão lá e cortam. Ela vai lá e conta toda a história do Fred Kruger pra mãe. A mãe não acredita. A mãe ainda nem se caga pra ela, mesmo sabendo que vê aquele chapéu do mundo sonhos pra vida real e vendo que ela tá se machucando durante os sonhos, ela não acredita na filha dela. E aqui no final, velho, na hora que o pai tinha que ajudar, o cara fica demorando. Porra, pelo amor de... Porque ele não acreditou nela e jamais pensou em ir lá em 20 minutos. Inclusive, ele mandou um outro policial, chin-frin, ficar vigiando a casa pra ver se nada acontecia. Cara, fala sério. Depois de muito fugir sem receber ajuda nenhuma, a Nancy aproveita uma distração do Fred Kruger pra jogar gasolina e atear fogo nele vivo. Ei. Depois de usar a armadilha do MacGyver, depois de tacar fogo no cara, depois de gritar que nem uma condenada... Ai meu Deus, ele é o meu pai! Eu tenho um rap! Não! Aí sim, chega o pai dela. Ai, ai. Ela pegando fogo já, ela pegando fumaça por todo lado. Tá pegando fogo aqui, né? Tem alguma coisa errada ali, hein? Voltei. Chega na casa e, cara, eles não encontram o Fred, só encontram um monte de pegadas pegando fogo e essas pegadas levam até o quarto da mãe da Nancy. Chegando lá, eles encontram o Fred Kruger em chama, sufocando a mãe de Nancy. E, literalmente, usando a cama para engolir a mulher. Nossa! Essa parte eu não lembrava. Cara, muito louco. E após presenciar essa cena pitoresca, o pai da Nancy olha pra ela e fala... Azar! Azar! E pega e sai do saldo e deixa o filho sozinho no quarto. E nesse momento, velho, o Fred lança um ataque de oportunidade e vai atacar a garota. Só que, velho, nesse momento do filme aqui, a Nancy completou a jornada de herói e agora ela tá vacinada contra isso e não tem mais medo da assassina. Percebendo que ele é alimentado pelo medo das vítimas, a Nancy humilha o Fred e ela não dá bola nenhuma pra ele e simplesmente vira as costas. E é nesse momento que ele realmente desaparece. E após derrotar o Fred Kruger, a Nancy abre a porta do quarto da mãe dela e do nada dá pra rua num dia de sol. E era como se tudo não tivesse passado de um pesadelo, ela vê todos os seus amigos usando de carro, ela aperta tudo de boa, ela olha pra trás, dá tchauzinho pra mãe dela, tá tudo perfeito. O problema é que quando ela entra no carro do Glenn, cara, esse carro ele parece ficar possuído. Ele começa a fechar todas as janelas, a trancar os adolescentes lá dentro e de repente vem a capota, que eu prefiro chamar de teto, e a gente vê que ela é listrada, verde com vermelho, as cores do Fred. Igual a roupa do Fred. E quando a Nancy olha pra trás e começa a gritar pra mãe dela, falando que algo deu errado, velho, a mãe dela é sugada pela janelinha da casa. Cara, quando eu vi essa cena, eu fiquei com medo, mas agora vendo com calma, adulto e tal, mano, chega a ser engraçado, cara, esses efeitos. O boneco ali puxado ridiculamente, mano. E assim, eu não entendi que tudo isso não passou de um sonho, ou melhor, um pesadelo. A Hora do Pesadelo foi um sucesso instantâneo de crítica e bilheteria. O filme faturou mais de 20 vezes o seu custo e transformou a New Line, então uma produtora independente e pequena, instalada no apartamento do seu dono, Bob Shea, em uma das maiores produtoras da indústria cinematográfica. Em meio a inúmeros slasher, tal como, velho, 4, sextas-feiras 13 e 3 Halloween, Hora do Pesadelo trouxe uma coisa que talvez o nosso gênero de terror e slasher precisava, velho, originalidade. A ideia de trazer um assassino que atacava as pessoas durante o sono, velho, e também brincava muito com humor negro, era uma coisa muito reverente. Interpretado por Robert Englund, o Freddy Krueger se tornou um ícone americano, ele ficou famosíssimo, e deu a Wes Craven a fama de promessa do terror, ele que até então era conhecido por filmes como The Hills Have Eyes, ou Quadrilha de Sádicos, e The Last House On The Left, ou Aniversário Macabro. Esse filme é muito bom, e até hoje, se você assistir, você vai sentir medo. Só que, velho, a gente tem que ser sincero e falar que algumas coisas talvez se envelheceram mal, tal como o efeito prático das mãos que esticam do Freddy Krueger, é que não é um pouquinho tosco. Outra cena que a gente precisa comentar é o final do filme, quando a mãe da Nancy é sugada pelas anelinhas, e a gente vê a 200 quilômetros de distância, que aquilo lá é um bonecão de pano. Ou até porque não, talvez os movimentos meio desengonçados dele. Mas o filme também tá lotado de cenas muito boas, que ofuscam as coisas ruins, tal como aquela cena do GVC, ou aquela cena também da caveirinha, aquela caveirinha, dá medo! No fim das contas, todo mundo amou a hora do pesadelo, e não via a hora de chegar o segundo filme. E ele realmente chegou já no ano seguinte, só que Wes Craven não participou em nada desse projeto. E você vai saber um pouco mais sobre esse projeto e outros filmes dessa saga na parte 2 desse vídeo. É isso galera, tá aí pra vocês o canal PeeWee, deixa eu acender a luz aqui, porque essa luz aí meio que me deixou muito mais laranja do que o normal, né? Enfim... Tá aí galera, sai da PeeWee pra vocês, da Hora do Pesadelo, como eu falei, é um filme do Fred Grugger que eu gostei pra caraca desse filme aí, mano... Cara, se você não assistiu, assista! É muito maneiro! Eu acho que eu vou até assistir de novo, porque é muito maneiro esse filme, é muito medonho e ao mesmo tempo chega a ser engraçado depois que você vê essas cenas aí, tipo daquela mulher que ela é sugada, mano, pela porta, cara, é muito engraçado. Mas mesmo assim, cara, é muito medonho, se você é cagão, você vai, olha, se prepara, porque o filme é doido mesmo. Galera, se vocês quiserem mais, eu vou fazer mais, beleza, desse tipo de vídeo. Não se preocupe que eu vou trazer a parte 2, tá bom? Não precisa... Quer dizer, precisa, pode pedir, não tem problema, peça, tá bom? Mas se tiver outras sagas que vocês queiram, bota nos comentários, tá bom? Mas eu vou trazer a parte 2, já tá combinado. Então muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu! E valeu!